Muitas vezes usamos uma frase tantas vezes ou usamos algumas palavras tantas vezes que elas perdem a sua força. Por exemplo, nós usamos a frase a glória de Deus com tanta frequência que ela tende a perder a força bíblica. Mas essa glória como o sol não é menos brilhante e não menos benéfica porque as pessoas a ignoram. No entanto, Deus odeia ser ignorado. Davi diz no Salmo 50, verso 22, ouvi pois isso, vós que esqueceis de Deus, para que eu vos não faça em pedaços, sem haver quem possa livrá-los. Portanto, vamos nos concentrar na glória de Deus. Vamos voltar nossa mente para a glória de Deus. O que é a glória de Deus e quão importante é a glória de Deus. A glória de Deus é a santidade de Deus exposta. Ou seja, é o valor infinito que Deus tem manifestado. Observe, por exemplo, que o profeta Isaías está falando a respeito disso e ele muda de santo para glória em poucas palavras na frase. Em Isaías 6, verso 13, ele diz, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia, você podia esperar que ele falasse da sua santidade. Mas ele diz, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando a santidade de Deus, que os anjos estão cantando, enche a terra para as pessoas verem, isso é chamado de glória. Então, o significado básico de santo é separado do comum. Assim, a santidade de Deus é sua separação infinita de tudo que é comum, de tudo na criação, de toda a criação. Deus é transcendente. É o que o torna o infinito único, como o diamante mais raro e perfeito do mundo. Só que nós vemos que esse exemplo do diamante mais raro e perfeito do mundo não se encaixa, porque não existem outros deuses diamantes. O mais perfeito e lindo diamante do mundo é um diamante entre outros diamantes, apesar da sua perfeição e valor. Mas Deus não é um entre muitos deuses, ele é o único Deus. E a singularidade de Deus, como o único Deus, sua divindade o torna infinitamente valioso ou santo. Então, ao falar da glória de Deus, a Bíblia assume que esse valor infinito entrou na criação, se manifesta na criação, ele brilhou, por assim dizer. A glória de Deus é o esplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito. E quando isso flui para fora, é visto como lindo, como estupendo, como deslumbrante e ótimo. Ele tem qualidade e magnitude infinitas. Portanto, podemos definir a glória de Deus como a beleza e a grandeza de suas múltiplas perfeições. E a gente diz perfeições múltiplas porque se diz que aspectos específicos do ser de Deus tem glória na sua palavra. Por exemplo, nós lemos sobre a glória da sua graça, em Efésios 1, 6. Ou a glória do seu poder, segundo a Tessalonicenses 1, 9. Então, o próprio Deus é glorioso porque ele é a unidade perfeita de todas as suas perfeições múltiplas e gloriosas. Mas essa definição da glória de Deus deve ser qualificada. A Bíblia também fala da glória de Deus antes dela ser revelada na criação. Ou seja, antes dela irradiar através da criação. Por exemplo, Jesus em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele diz Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. No verso 5. Portanto, eu sugeriria uma definição mais ou menos assim. A glória de Deus é o brilho externo da beleza e grandeza intrínseca de suas múltiplas perfeições. E nós estamos cientes de que as palavras são indicadores ruins aqui. Porque nós substituímos uma palavra inadequada, glória, por duas palavras inadequadas, beleza e grandeza. Mas Deus se revelou a nós em palavras como a glória de Deus. Portanto, elas não são sem sentido. Devemos lembrar constantemente de que estamos falando de uma glória que está além de qualquer comparação na criação. E é por isso que as palavras têm dificuldades. A glória de Deus é como designamos a beleza infinita e a grandeza infinita da pessoa que existiu antes de tudo. Que existe eternamente antes de tudo. Então, essa beleza e grandeza existem sem origem, sem comparação, sem analogia, sem serem julgadas por qualquer critério externo. A glória de Deus é o padrão de grandeza e beleza totalmente definidor e absolutamente original. Todas as grandezas e belezas criadas vêm dele e apontam para ele. Mas tais coisas não reproduzem sua beleza de maneira abrangente ou adequada ou que seja possível fazermos uma analogia que realmente represente. Então, a glória de Deus é uma maneira de dizer que existe uma realidade objetiva e absoluta para a qual todas as maravilhas, temores, venerações, louvores, honras, aclamações e adorações humanas apontam. Junto com toda a criação. Nós somos feitos para encontrar nosso mais profundo prazer em admirar o infinitamente admirável. E o que seria isso? A glória de Deus, o infinitamente admirável. Então, essa glória não é a projeção psicológica de um desejo humano insatisfeito na realidade. Ao contrário, o anseio humano inconsolável é uma evidência de que nós fomos feitos para a glória de Deus. Então, nós podemos pensar, ao olharmos assim, quão central é a glória de Deus. A glória de Deus é o objetivo de todas as coisas que existem. É o que está em 1 Coríntios 10, 31, Isaías 43, 6 e 7. A grande missão da igreja é declarar a glória de Deus entre as nações. Davi diz assim, declare sua glória entre as nações, suas obras maravilhosas entre todos os povos. No Salmo 96, 1 até o 3, não é? Ezequiel 39, 21, Isaías 66, 18 e 19. Quando nós pensamos em esperança, qual é a nossa esperança? Nossa esperança final é ver a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. É isso que nós esperamos e isso é tão poderoso que apenas aquilo que nós já vemos da glória de Deus faz nós nos regozijarmos mesmo nas tribulações. É o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5. Então Deus irá apresentar-vos irrepreensíveis para o desesperante a presença da sua glória com grande alegria. Judas 24 diz isso ecoando toda essa revelação que Deus faz por toda a Bíblia. Especialmente como estávamos citando com o apóstolo Paulo. Então a Bíblia diz em Romanos 9, 23 que ele fará conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória. Então Jesus em toda a sua pessoa e obra é a encarnação e a revelação perfeita e final da glória de Deus. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Como nós podemos ver em João 17, 24, Hebreus 1, 3. E além disso, não apenas nós veremos a glória de Deus, mas também em certo sentido compartilharemos de sua glória. Então o apóstolo Pedro, ele diz por isso eu exorto os mais velhos entre vós como copresbíteros e testemunhas dos sofrimentos de Cristo e também participantes na glória que há de se revelar ou que há de se manifestar. Em 1 Pedro 5, verso 1. E Paulo diz em Romanos 8, 30, no maior capítulo da Bíblia, no mais profundo capítulo da Bíblia, que é Romanos 8. Ele diz, aqueles a quem justificou também glorificou. Então a esperança de que a glória dele em sua plenitude seja realmente conhecida e apreciada tem um efeito decisivo em nossos valores, escolhas e ações presentes. Como nós enfrentamos dor, sofrimento, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus e não somente nisso, mas também nas tribulações. Então tudo gira em torno de valorizarmos a glória de Deus, se nós realmente estamos em Cristo. E na verdade todo o universo foi feito para mostrar isso e toda a perdição à nossa volta é porque o homem está destituído da glória de Deus. E ficar eternamente destituído da contemplação dessa glória é um inferno. Então conheça a glória de Deus. Estude a glória de Deus, a glória de Cristo, que é a revelação perfeita da glória de Deus. Estude também a glória de Deus, conheça as glórias pelas quais você é seduzido e porque você valoriza glórias que não são a glória de Deus. Então estude sua própria alma para saber como fazer as glórias do mundo desabarem como Dagon em pedaços, foi despedaçado no chão diante da arca do Senhor no seu templo. Então, que a glória, as glórias do mundo desabem como Dagon em pedaços lamentáveis no chão dos templos deste mundo que adoram tudo e vêem glória em tudo e vêem beleza em tudo, menos na única glória em tudo, menos na única glória original e para a qual nós fomos criados. Que teu coração tenha fome de ver e compartilhar mais da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque essa é a marca definitiva de que o Pai nos deu ao seu Filho na eternidade. E para sempre nós seremos troféus que vão manifestar a glória da graça de Deus que salvou homens como nós para manifestar a beleza infinita da glória da sua graça. Amém, queridos. Amém. Amém. E eu lhe darei descanso 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 Venha para mim, você quebrou E eu lhe darei descanso 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 Eu lhe darei descanso